Fala pessoal, beleza? Bacana com vocês? Seu amigo Jair aqui de novo. Pessoal, hoje eu estou passando aqui para dar uma dica sobre produtos e valores. Você sabia qual é o produto de maior rentabilidade hoje em uma porça da nataria? Qual é o produto de maior margem de lucro? Em uma ferragista, você pode não acreditar, mas o produto que mais dá lucro em uma ferragista é porca e parafuso, é aqueles de menores valores. Porca e parafuso pode passar de 200% de margem de lucro. E você não sabia disso, né? Vamos conhecer agora na porcelanataria qual é o produto de maior margem de lucro que é vendido aqui? Confia com nós aí. Olha só, o produto de maior margem de lucro hoje na porcelanataria são os nichos. Os nichos hoje são os produtos de mais saída, pelo menos aqui na nossa porcelanataria. Você vê, ó, esse produto aqui já está vendido, esse produto aqui já está vendido, aquele ali já está vendido. Então, todo produto de nicho aqui da nossa porcelanataria pode-se dizer que é o que representa a nossa maior margem de lucro, é o produto que paga as nossas contas aqui e sobra. O restante que a gente tem aqui são produtos de giro, com certeza vendem também, né? A gente tem vários e vários tipos de produto aqui na nossa loja, mas o que vende realmente e tem uma excelente margem de lucro se chama nicho, porque tem o maior aproveitamento, tem uma enorme diversidade de estampa, né? Para estar compondo os diferentes ambientes, né? Dos banheiros, para fazer a casação de propostas de tonalidade. Dá só uma olhada aqui no nosso estoque. A gente já deixa os nichos pré-montados aqui, né? Tem bastante diversidade de cores, os nichos mais creme, cinza, cinza mais claro, algumas estampas variadas. Esse estoque aqui, ó, já chegou a passar de 300 nichos empiados aqui e olha, direto a gente está repondo. Esse último lance aqui a gente montou ontem. Então, vai sobrando peças, vai entrando peças novas, a gente vai adiantando. Então, nicho em porcelanato, hoje é o produto na porcelanataria, pelo menos na nossa aqui, que tem a maior margem de lucro. Dá uma olhada nesse aqui que está em andamento, ó. Essa diversidade de estampa e essa facilidade de cortes facilita muito você estar montando um projeto, casando proposta com o ambiente da maioria dos clientes e o lucro dele é muito maior. Todo tipo de material que sobra, vira nicho. Então, o seu custo de material, ó, aquilo ali é tudo nicho pré-montado, né? Tudo nicho que já está pré-cortado para a gente fazer o pré-montagem dele. Vai sobrando pisos aleatórios, ó. A gente já vai colocando tudo organizadinho ali, traz para a produção, faz o pré-corte dele e joga lá para dentro para fazer a pré-montagem. Então, foi isso aí, pessoal. Nossa dica de hoje. Qual que é o produto de maior rentabilidade hoje numa porcelanataria? Se chama nicho. Os nichos em porcelanato têm o mais baixo custo hoje para execução, né? Como eu sempre falo, o caro do nosso serviço é a nossa mão de obra. Mas, dependendo da bancada, dependendo da cozinha, ela tem um custo elevado no material. O nicho, não, né? O nicho hoje é o produto que mais vale a pena você estar trabalhando ele para estar gerando a sua renda, beleza? Se gostou dessa dica aí, ó. Fica o dedão nesse like, se inscreve nesse canal e ativa as notificações. Forte abraço!